Fala galera, estamos de volta para mais uma Olhe de Física, essa matéria que você ama. Vamos falar hoje sobre as transformações termodinâmicas. Ou seja, a gente já falou da primeira lei da termodinâmica, não é isso? Que a gente trabalha lá com o calor trocado pelo gás e o ambiente, né? Recebido ou cedido. A variação da energia interna do gás. E o trabalho realizado por ele. Pois é, agora a gente vai dar uma olhada nas transformações que a gente pode provocar nesse gás. E dependendo da transformação, você pode ter uma primeira lei da termodinâmica reduzida ali. Certo? Por exemplo, vamos dar uma olhada. Transformação isotérmica. Eu vou falar aqui para vocês o que é a transformação isotérmica, né? O que significa isso. Apesar da gente já ter falado de transformações isotérmicas lá nos gases ideais. Além disso, a gente dá uma olhada na curva. E depois eu vou te mostrar no quadro como é que a primeira lei da termodinâmica fica. Então, o que é uma transformação isotérmica? Uma hipérbole, né? Onde todos os pontos que estão sobre essa curva aqui, todos eles possuem a mesma temperatura. Então, por exemplo, se eu saio desse ponto I aqui e vou para o ponto F, lembra? Cada ponto aqui no gráfico, pressão por volume, cada pontinho aqui a gente chama de estado termodinâmico do gás. Porque nesse pontinho o gás tem uma certa pressão, certo volume e uma certa temperatura. Então, se eu saio daqui e vou para um outro ponto, eu mudei o estado termodinâmico do gás. Porque eu alterei a pressão, volume e temperatura. Eventualmente. Então, quando eu mudo o estado termodinâmico de um ponto para o outro, ou seja, mudei de um estado para o outro, o que eu provoquei aí foi uma transformação termodinâmica. Agora, quando eu mudo de um estado para outro estado, que possui a mesma temperatura, sobre essa curva aqui, minha transformação acontece sobre essa curva, significa que em nenhum momento a minha temperatura mudou. Eu estou transformando esse gás e a temperatura dele está sempre a mesma. Ou seja, eu estou fazendo uma transformação isotérmica. Certo? A temperatura do gás não muda. E aí vamos entender isso. Quer ver? Vem para o quadro comigo. Se a temperatura do gás é constante, significa que não houve variação de temperatura. Consequentemente, também não vai ocorrer variação na energia interna do gás. Lembra que a energia interna aqui, vou colocar aqui do ladinho. Lembra que a energia interna de um gás monatômico, por exemplo, é 3,5 de NRT. Então a variação da energia interna é 3,5 de NR, variação de temperatura. Ou seja, se a variação da temperatura é zero, se a temperatura é constante, significa que esse cara aqui é zero. E aí zero vezes qualquer coisa dá zero. Está todo mundo se multiplicando. Zero vezes R vezes N vezes 3,5 dá zero. Então o ΔU é zero. A energia interna também não varia. E é óbvio isso, né? Você pode simplesmente olhar para a equação, você pode lembrar que a energia interna de um gás ideal está ligada ao seu movimento, à energia de movimento. Está ligada à sua agitação. Então, como a temperatura também está associada à agitação, se o gás tem a mesma temperatura, as moléculas estão agitadas da mesma forma. Ou seja, o gás tem a mesma energia interna. Se ele tem a mesma temperatura, ele tem a mesma energia interna. Ou seja, a temperatura não mudou, a energia interna também não mudou. E aí a primeira lei da termodinâmica, que era essa daqui, que aqui não é U, aqui é ΔU na primeira lei da termodinâmica. Aqui é a variação da energia interna. Essa variação é zero. Veja bem. Isso não significa que a energia interna é zero. Tá? Cuidado. O gás tem energia interna, assim como ele tem uma temperatura. Só que essa temperatura e essa energia interna não mudaram. Então esse cara é zero. Ou seja, significa que calor é igual a trabalho. O calor recebido pelo gás, ele realizou trabalho. Certo? Ele não aqueceu, ele não utilizou esse calor. Esse calor aproveitado pelo gás, ele não utilizou para aquecer. Ele só utilizou para realizar trabalho. Maravilha? Vamos voltar lá para o slide. Ó. Transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica. São sinônimos. O isovolumétrico é o mais claro delas, né? Desses nomes. Volume constante. Olha como é que é um gráfico PV, então, quando o volume é constante. Eu estava nesse ponto aqui e fui para esse ponto. E, realmente, os dois pontos continuam tendo o quê? O mesmo volume. Está aqui. O volume não mudou. Eu, por exemplo, aumentei a pressão, mas não mexi com o volume. Cara, e se o volume não variou, se o ΔV é zero, se o gás nem se expandiu, nem foi comprimido, significa, então, que esse gás não realizou o trabalho. Ele não empurrou o pistão. Ou, ninguém realizou trabalho sobre o gás. Ninguém pressionou o gás, nem comprimiu o gás. O gás continua ocupando o mesmo volume, então, não teve trabalho termodinâmico. Ninguém empurrou pistão, ninguém fez a rodinha girar lá do motor. Está me entendendo? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Isocórica. Na isocórica, o volume é constante, ou seja, não tem variação de volume. ΔV é zero. Se o volume não variou, significa que o trabalho realizado pelo gás é zero. E aí, como é que fica, então, a primeira lei da termodinâmica? Aqui, ó. Se o trabalho é zero, então, o calor é igual ao ΔU. Ou seja, todo o calor, então, que foi dado para o gás, já que ele não realizou trabalho, ele usou esse calor para se aquecer. A energia interna dele aumentou, porque ele ficou mais aquecido. É isso. Certo? Tranquilo. E o gráfico também, né? Voltando aqui para o slide, o gráfico também é bem claro isso, né? É bem óbvio, né? Já que a transformação é isovolumétrica, o volume não pode nem aumentar nem diminuir, o volume é o mesmo. Só subiu aqui. Maravilha! Vamos para o próximo. Adiabática. O que é uma transformação adiabática? Essa transformação, o gráfico dela também é uma curva, para você não confundir com a isotérmica, eu coloquei aqui pontilhado, por exemplo, duas isotermas para você ver. Isso aqui é uma transformação isotérmica, seria assim. Essa aqui é outra transformação isotérmica. A adiabática, ela é uma curva, mas ela é uma curva mais em pé. É uma curva que toca as isotermas. Ela cruza as isotermas, tá vendo? Daqui para cá, ó. A temperatura mudou. Numa transformação adiabática, a temperatura muda. Claro, né? Se não mudasse, seria isotérmica. Na adiabática, a temperatura muda. O que aconteceu na transformação adiabática, é que não houve troca de calor. Ou seja, o gás não recebeu calor e nem cedeu calor. A gente já falou sobre o recipiente adiabático. Lá atrás, no módulo 5, módulo 4, a gente falou sobre o recipiente adiabático, né? Aquele recipiente que isola o sistema do meio, do ambiente. Você evita a troca de calor. Então, quando a transformação é adiabática, significa que o gás não ganhou calor e nem perdeu calor. Então, você tem essa transformação aqui, ó. Certo? Só que aí, olha que interessante. Vem pra cá, vem pro quadro pra você ver, ó. Tá aqui adiabático, ó. Não houve troca de calor. É isso que... Essa é a definição da adiabática. E aí, muitas vezes, você de casa pensa assim, cara, não teve troca de calor, então a temperatura não mudou, né? É errado isso. Cuidado, hein? Para de associar calor com a temperatura. Não é a mesma coisa. Tá? O fato dele não ter recebido calor não significa que a temperatura se manteve. Olha aqui. O fato dele não receber calor pela primeira lei da termodinâmica, esse cara aqui é zero, então. Então, ó. Se eu passar o trabalho pra lá, ó. Eu vou ter que ΔU é igual a menos trabalho. Ou seja, ele não recebeu calor, mas ele realiza trabalho. Ele empurra o pistão. Por quê? Porque o gás tinha uma energia interna. As moléculas estavam agitadas. O gás tem uma temperatura. Então, ele tem energia interna. Se essa agitação das moléculas, se ele não recebe calor, mas essa agitação é suficiente pra empurrar o pistão, ele empurra a tampa, o gás realiza trabalho, e aí, consequentemente, as moléculas, como empurraram a tampa, elas perderam energia. E aí, agora, elas vão ficar menos agitadas. Ou seja, vão diminuir a temperatura. A temperatura varia. A temperatura muda. O que acontece é que ele não recebe calor, nem perde calor. Então, cuidado. Muitas vezes, a gente acaba associando e tratando calor e temperatura como a mesma coisa. Não é. Lembre-se que a temperatura está associada à energia interna. Então, se há variação de energia interna, tem variação de temperatura. Tá? Muito bem. Aí, vamos voltar lá. Tá aqui a diabática, né? Inclusive, a área disso aqui é o trabalho, né? Já tinha falado disso. Trabalho termodinâmico. O volume variou também. E agora, a gente vai falar sobre a última transformação, que é a cíclica. O que é uma transformação cíclica? O nome já sugere isso, né? O nome já é bem sugestivo. Uma transformação cíclica é uma transformação fechada. Ou seja, o gás estava aqui no estado termodinâmico A, aí ele vai pro B e volta pro A. Então, no final de um ciclo, ele volta a ter a mesma temperatura. Porque ele volta pro mesmo ponto, né? Então, ele volta pro mesmo estado termodinâmico. Nesse estado termodinâmico, ele tem essa pressão, esse volume, e tem uma certa temperatura. E, consequentemente, ele vai ter uma certa energia interna. Né? Eu falei isso no último vídeo. No último módulo. O que que a gente tinha dito? A energia interna, ela é uma função de estado. A energia interna, ela tá associada ao estado termodinâmico. Se o cara tá no ponto A, ele tem a energia interna do ponto A. Se ele foi pro ponto B, ele tem uma nova energia interna. Mas se ele volta pro ponto A, ele volta a ter a mesma energia interna. Então, o que que você pensa? Ao final de um ciclo completo, a energia interna não variou. Porque ele ganhou a energia interna, mas depois ele perdeu a energia interna. Então, a energia interna passou a ser, passou a ter o mesmo valor. Ou seja, numa transformação cíclica, o ΔU, a variação da energia interna é zero. Ela pode ter até aumentado ao longo do processo. Mas tudo que ela aumentou, ela diminuiu de novo. E no final das contas, a energia interna passou a ter o mesmo valor. Certo? E tem um detalhe, ó. A transformação cíclica, como é uma transformação fechada, você pode pensar aqui no trabalho termodinâmico da seguinte forma, ó. Por exemplo, ó, de A pra B, se eu tenho um gráfico aqui, PV, eu posso achar o trabalho fazendo a área abaixo da curva. Então, de A pra B, o trabalho é essa área aqui, ó. Essa aqui, ó. É o trabalho de A pra B, ó. De B pra A, a área vai ser maior, porque o processo de B pra A, a curva de B pra A tá aqui em cima. Então, se eu quero calcular o trabalho de B pra A, vai ser essa área toda azul aqui. De A pra B vai ser essa área azulzinha aqui embaixo. Veja que se eu pegar essa área e essa área aqui, a diferença entre as duas áreas é a área do meio. É a área interna. E olha que interessante. De B pra A, o volume diminuiu. Em B, o volume era maior. Em A, o volume é menor. Então, de B pra A, o gás foi comprimido. Esse trabalho é negativo. De A pra B, o volume aumentou. O trabalho é positivo. E se eu quero calcular, então, o trabalho realizado numa transformação cíclica, vai ser sempre a área interna, nessa transformação cíclica, vai ser sempre a área interna, Por quê? Porque ele vai e volta, então, na ida o trabalho é positivo, na volta o trabalho é negativo. Se eu somar esses dois trabalhos, é um positivo com o negativo, é um menos o outro. Vai dar o trabalho interno. O trabalho da parte, da área interna aqui do ciclo. Se eu calcular essa área aqui, eu tenho o trabalho. E o outro detalhe é o seguinte, se esse ciclo estiver no sentido anti-horário, que é o caso que tá aqui, é anti-horário, ele vai e volta, né? Tá no sentido anti-horário. Se ele estiver no sentido anti-horário, o trabalho final vai ser negativo. Sim, porque essa área negativa aqui é maior do que a área positiva. Se eu pegar esse azulzão todo, que é o trabalho negativo, e somar com esse azul aqui, que é o trabalho positivo, vai dar um valor negativo. Sei lá, aqui, essa área toda aqui é menos 500, e essa área toda aqui é mais 300. Se eu somar menos 500 com mais 300, vai dar menos 200. Ou seja, quando o processo, quando esse ciclo tá no sentido anti-horário, o trabalho negativo tem uma área maior do que o positivo. Então o trabalho final vai ser a área interna negativa. Agora, se o ciclo estivesse no sentido horário, por exemplo, se fosse aqui, de A pra B por cima, e de B pra A por baixo, né, se essa setinha tivesse ao contrário. Se o sentido fosse horário, aí o trabalho do ciclo continuaria sendo o trabalho interno, só que se o sentido é horário, esse trabalho é positivo. Tu acha essa área interna, e o trabalho vai ser positivo. Se for anti-horário, tu acha essa área interna, e o trabalho é negativo. Quer ver? Vem pro quadro aqui pra gente finalizar isso. Ó, ó lá, Então numa transformação cíclica, a variação da energia interna é zero, porque ele volta pro mesmo estado termodinâmico, então ele volta a ter a mesma energia interna, tá? Então se a variação da energia interna é zero, o calor é igual ao trabalho, e o trabalho vai ser a área de dentro do ciclo. Vou botar assim, ó. Aqui, ó. O trabalho vai ser essa área aqui. Se o ciclo tiver no sentido horário, o trabalho é positivo, maior que zero. Agora, se o ciclo tiver no sentido anti-horário, ó lá, o trabalho vai ser a área interna, mas aí ele vai ser negativo. Tá certo? Então, tá aí. A transformação cíclica, estão aí as transformações termodinâmicas. Aquela primeira lei da termodinâmica, né, essa aqui, ela pode ser reduzida dependendo do tipo de transformação. Você tem sempre um carinha ali que é zero. E tem um porquê disso. Você precisa saber o porquê que cada, em cada caso, cada carinha daqueles ali é zero. Certo? Mas é bem simples. Você acompanhou aí. Bem tranquilo. Espero agora que você faça os exercícios, que eu tenho certeza que você vai tirar onda. Tá bom? Então vem pra cá pro slide pra gente finalizar. E é isso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido e aguardo vocês no próximo episódio.